Os dados foram coletados pelo sistema DETER do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e são atualizados constantemente, com informações novas todas as semanas. Os números consolidados são apresentados no final do ano com as informações do PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que são considerados os dados oficiais. Os alertas revelam que, de janeiro a julho, o desmatamento caiu 42,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em julho, 500 quilômetros quadrados de floresta tropical foram desmatados, uma queda de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por que esse dado é absolutamente importante? Porque julho é o pior mês na Amazônia em termos de desmatamento. Julho é o mês da seca mais intensa, o mês mais propício para as atividades de exploração, de desmatamento. De janeiro a julho deste ano, o IBAMA aumentou em 173% a aplicação de multas, totalizando mais de 2 bilhões de reais. Foram apreendidas 3 mil cabeças de gado, 25 aeronaves, 36 toneladas de cassiterita e 30 barcos. Já o ICMBio, de janeiro a julho deste ano, aumentou em 216% os autos de infração, com 1.143 multas aplicadas, totalizando 309 milhões de reais. A comparação é com o mesmo período dos últimos quatro anos. Nós aqui estamos sustentados por muita ciência, que é termos criado um sistema de detecção do desmatamento em tempo real, que serve para que a gente possa interferir no momento em que a criminalidade está acontecendo e, portanto, poder fazer a diferença quando a gente, enfim, vai para o terreno da ação. Não há saída para o combate à destruição da Amazônia e do Cerrado e para os planos de mitigação e adaptação às mudanças do clima sem ciência. A agenda climática e ambiental é transversal, urgente. Já o Cerrado aumentou o desmatamento 26% em julho. Uma parte significativa é desmatamento autorizado e o IBAMA só pode atuar naquilo que são os desmatamentos ilegais. É onde ele tem poder de ação, aonde tem autorização, a não ser que seja identificada uma fraude, não tem como haver essa atuação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.